Olá e seja bem-vindo de volta ao Brito no Meio, um podcast sobre tecnologia e falar na vida na América do Norte. Eu sou o Massaro Roche e novamente tenho o prazer de ter comigo meus companheiros de programa. Senhores! Boa noite pessoal, Diego Leme aqui, diretamente dessa nave espacial aqui de Ottawa. Sejam bem-vindos todos. Olá pessoas, Roger Rangiri, muito obrigado pela audiência. E estamos aqui no nosso terceiro programa, quem diria, chegamos no terceiro programa. Isso já é uma boa métrica, já é um grande número para distinguir a maioria dos podcasts. E no programa desta semana, neste programa, a gente vai falar sobre um tema que acaba sendo recorrente para muitas pessoas que começam na área de tecnologia, que é a questão de mudar de uma carreira e entrar na área de tecnologia. E essa foi a ideia da gente trazer o Dercílio aqui. Dercílio, boa noite, boa tarde, bom dia, se apresente para as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Massaro, Roger, Diego, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer a todos, muito obrigado pelo teu tempo, estar aqui compartilhando suas experiências. Roger, Dercílio é teu amigo faz tempo, acho que eu vou te dar as deixas para apresentá-lo e deixar ele se apresentar também. Sim, claro. Conheço o Dercílio já há algum tempo, faz parte do Brito, é um dos integrantes do Brito, colaborador assíduo dos encontros, colaborou em construir o nosso website, grande colaborador, foi responsável por vários comites, sendo o recordista de comites no desenvolvimento do nosso site. Dercílio, conta para a gente, cara, o que que você fazia, conta como é que você começou lá no Brasil, o que que você fazia antes de você mudar para a carreira de IT? Então, eu era cirurgião, urologista especificamente, e acabei mudando para a TI. Hoje eu sou um full stack developer aqui no Canadá. E você fez faculdade no Brasil? Onde é que você se formou? Qual a sua especialidade? Quanto tempo você atuou no Brasil? Até que você decidiu isso. Eu segui o caminho padrão, né, que todo profissional da área de saúde acaba seguindo. Então, eu sou de Sergipe, interior lá em Itabaiana, bem na capital, da Caju. Fiz faculdade federal, medicina, em Universidade Federal de Sergipe, medicina. Depois disso, a gente aplica para residência médica. Apliquei para residência médica de cirurgia geral em São Paulo, alguns lugares. Eu passei no servidor público municipal, fiz dois anos de cirurgia geral. Depois disso, eu apliquei para especialização, urologia. Também no servidor público municipal. Então, quatro anos de formação aí. E fiz mais um ano, que é uma pós-graduação, um fellow na Avenida Portuguesa, com um serviço originário até criado pelo Migueles Luz, que é um grande nome da urologia lá no Brasil. Nesse serviço, eu acabei vendo transplante renal, muito de oncologia, né, câncer urológico. E depois disso, foram cinco anos em São Paulo, voltei, fiz minha prova de título, tinha título da Sociedade da Urologia, eu voltei e comecei a atuar. E aí tem uma certa evolução, fiz concurso público, trabalhei, vou ver, deixei alguns concursos. No final, eu estava no consultório e um serviço público de urologia, específico de urologia com uma equipe. Está tudo indo bem, né? No sentido financeiro, eu não tenho do que reclamar. Os aspectos, vamos dizer assim, da decisão foram outros. Assim, muito do que eu fiz da minha formação de estudo, eu não consegui exercer mais, assim, praticamente. Por transplante renal, o Estado tinha parado de fazer. O serviço de oncologia que eu trabalhava público, era uma dificuldade de lidar. Os pacientes, às vezes, passavam um ano para conseguir se operar. E tanto setor privado, convênio, era difícil. Mas, assim, coisas do dia-a-dia que os profissionais acabam lidando lá, tinha esse um pouco do lado profissional. Mas a decisão de mudar vem muito da situação do país, né? Um período, quando a gente pensou em mudar, um período um pouco de crise, de um pouco de falta de expectativa no futuro, questões de violência, essas coisas todas que são motivos, né? Para a gente ter mudado do Brasil para o Canadá. Eu acho que a gente não precisa tecer muito, né? Como urologista, você passou 13 anos trabalhando no Brasil. Isso. É, em Segipe, onde eu acabei voltando, depois da especialização em São Paulo, né? Você parou e pensou, vou fazer informática? Foi isso? Vou mudar de carreira? Você já estava com essa ideia quando você estava lá no Brasil? Ou foi algo que você pensou para você imigrar especificamente? Não, aí é parte do processo de você entender o que é imigração, né? Eu sempre gostei muito da área de exatas. Eu pensei na época do vestibular de fazer informática, né? Na época era informática. Tinha algumas boas faculdades. Eu sabia que grandes centros era, por exemplo, Recife era um grande centro, São Paulo. Era uma atividade que talvez você tivesse mudado para uma outra área. Não sei. Na minha época, o pessoal falou, você escolhe direito ou medicina? Eu era um bom aluno, tirava boas notas. Eu tinha potencial de passar e acabei decidindo para medicina. Eu tinha meu cunhado, eu estava na faculdade fazendo medicina. Isso acabou me influenciando na escolha, mas eu cheguei a pensar em fazer informática. Bom, aí, quando você decide imigrar, você tem todo um processo aí de tentar entender como é essa atividade, né? E pensando em vir para o Canadá, o sistema de saúde aqui no Canadá e o Brasil são diferentes, né? Aqui a gente tem uma saúde pública forte, com médico generalista como grande número e médico especialista, eles são um número pequeno, muito ligado à atividade acadêmica. E para você virar um especialista aqui, é um processo bem complicado. Assim, você virar um generalista já é bem complicado. Minha esposa também era médica lá, ginecologista, obstetra, e ela fez o processo, hoje ela é médica aqui. Então, ela queria seguir essa carreira e eu, nesse momento, pensando assim, eu não me via como sendo especialista lá no Brasil, técnico, cirurgião, que gostava de ser cirúrgico e tal, operar, fazendo medicina generalista aqui. Você acaba tendo que estudar tudo de novo e lidar com todo tipo de paciente. Criança, adulto, problemas psiquiátricos, sem falar que nenhuma outra língua ainda. E aí tem toda uma sequência de provas e já passaram a residência médica. Eu achei isso tudo meio demais. Funiu para ser um especialista é muito mais estreito ainda. Mesmo canadenses que querem fazer, não conseguem. E na época que eu olhei, para virar urologista, sendo um médico internacional, era, parece que duas vagas por ano no país inteiro. Eu falei assim, eu não quero seguir esse caminho e sempre, eu gostei, gostava muito assim, de exatas e tecnologia. Eu nunca tinha aprendido a programar, mas eu sempre acompanhei a evolução tecnológica, assim, tipo videogame, tive o meu 386, mexia lá, trocava as peças, formatava o computador e eu sempre fiz isso. Depois eu evoluí para a Apple, tinha meu Mac, sempre gostei de ficar fuçando, aprendendo, mas como usuário que tentava usufruir o máximo possível de tecnologia. E aí eu não me via seguindo o processo de revalidar e via a parte de TI como uma boa oportunidade, porque eu gostava de exatas, eu tinha um interesse em tecnologia, sabia que era uma área aquecida aqui e não é uma área regulamentada. Você pode começar a trabalhar se você conseguir demonstrar os skills, né? Eu tinha um grande colega meu que chegou até a fazer medicina comigo, interessante, porque ele chegou a fazer até, eu acho que o sexto período. A gente fez algumas disciplinas junto, mas ele fazia as duas coisas juntas, ficou em TI, virou professor da faculdade, das duas faculdades lá, mas logo cedo, acho que em 2008, por aí 2010, ele migrou para o Canadá, foi para o Edmondo primeiro e eu acabei encontrando ele em Vancouver. José Maria, ele hoje está na Microsoft, nos Estados Unidos. A gente, nesse processo de decidir migrar, a gente fez uma viagem exploratória, acho que em 2015, foi. E aí eu cheguei a visitar, ele estava em Vancouver nessa época e eu comecei com ele, ele falou, não, você, realmente, se você quiser, vai ser um processo meu longo. Ele colocou assim para mim, talvez você demore uns cinco anos para conseguir se integrar assim, talvez seja o tempo até que você gaste para revalidar. O médico, normalmente, é, sim, mais remunerado, tenho mais prestígio, coisas assim, que não era uma coisa que me chamava a atenção, porque muito das pessoas que olham essa mudança, né? Você era um cirurgião urologista no Brasil e agora você é um developer aqui no Canadá, acho que você é meio maluco de ter feito essa mudança. Mas não é só uma questão profissional, é todo o conjunto de você viver aqui com segurança, qualidade de vida. Eu me sinto muito satisfeito com isso. E eu vi aqui, eu vejo bastante aqui no Canadá essa questão das pessoas mudando de carreira durante a vida. e pode parecer estranho, principalmente para quem está ouvindo do Brasil, né? Pensando assim, poxa, o cara era médico, resolveu trabalhar com TI, mas não são os raros os casos que eu vejo de gente que era, por exemplo, era dentista, virou advogado, ou então era um engenheiro, resolveu virar cozinheiro, ou então era um analista de sistema, resolveu abrir uma padaria. E uma das razões que eu atribuo isso daí, eu acho que é essa questão da estabilidade da economia e dessas possibilidades que você pode ter aqui no Brasil, coisas que, aqui no Canadá, coisas que no Brasil seria praticamente impossível, né? Quando a gente decidiu pelo processo de imigração, você visualiza isso como um começar de novo, né? E é um começar de novo. As pessoas que partem para um processo de imigração deles têm que entender que é um começar de novo. Por exemplo, eu não tenho experiência de TI no Brasil, Brasil, mas muitos dos colegas do Breto têm uma história muito boa e uma carreira de experiência e é um processo difícil conseguir demonstrar ou aplicar, às vezes, essa experiência que eles têm lá aqui, né? Há um certo recomeço, há um certo... baixar um pouco de posição para recomeçar que você tem que ter aqui. Eu, na verdade, via isso até com uma vantagem no sentido de que, apesar de estar mudando de uma área para outra, mas eu sabia que eu estava indo para uma área completamente nova, que eu estava começando do zero. Em dia a venda da área de TI, tem essa expectativa que a coisa seja mais fácil. E, às vezes, eles têm que entender que não é simples, porque é um negócio da experiência, trabalho canadense, né? Que é bem interessante para quem está pensando nisso. E, assim, o caminho foi bom. Eu considero um caso de sucesso, assim, nesse sentido, né? Poderia dizer, então, que quando você resolveu emigrar, você tinha duas possibilidades. Ou você fazia um caminho longo para você validar o seu diploma de médico aqui, seguir a carreira como médico aqui, ou você começaria do zero com uma outra carreira de informática e foi essa que você adotou. Falar a verdade, eu tinha mais sentimento de seguir outra carreira. A carreira médica é maravilhosa, assim, no sentido de você dar o diagnóstico, você conhece a intimidade das pessoas, assim, você faz uma cirurgia que muda a vida da pessoa e ela fica saudável. Você lida com muita coisa ruim também, pacientes que estão com a doença incurável, ele vai morrer e você vê, ele deve finhar. Faz parte da vivência, mas as dificuldades, eu acho, eram quase mais do que 50% da coisa prazerosa, vamos dizer assim. E eu acho que eu estava um pouco cansado. A área via esse momento como a área de recomeçar uma coisa nova, um pouco desvinculada disso. E quando você resolveu ir pra área de informática, como é que você começou? O que é que você procurou? O que é que você fez? Como é que você se planejou pra você entrar nessa área? Pra você mudar de carreira? Então, quando eu voltei dessa viagem, eu já estava com a cabeça aceita do que eu iria seguir, sem saber praticamente nada, eu procurei um curso, um curso à distância, porque nessa fase você está tentando juntar dinheiro, então eu não ia parar de trabalhar pra fazer um curso. Então, eu entrei na faculdade particular, tinha um curso à distância, eu entrei nesse curso, análise de desenvolvimento de sistema, comecei a fazer o curso, eu tinha uma aula, fazia provas presenciais, estudava aquele material. E esse curso foi de quanto tempo? Dois anos e meio. Em quanto tempo? Você fez lá no Brasil, dois anos e meio. Dois anos e meio. Mas, assim, era um curso de fundamentos, né? Assim, a gente tinha um contato com algumas linguagens, algumas coisas básicas, basicamente pra dar fundamento, né? Eu fiz esse curso e, ao mesmo tempo, eu via sites, tal, internet, fazia pequenos projetos, uma coisa bem inicial. E, via esse contato desse amigo, Zé Maria, ele conseguiu um estágio pra mim, lá. Uma empresa de tecnologia, eu entrei e fiquei praticamente três meses, foi o período que eu acabei vindo pro Canadá. Aí, nesses três meses, eu ajudei, assim, o desenvolvimento do site, da empresa, lidar com, vamos dizer, por requests e ter uma vivência um pouco mais prática de trabalhar no time e desenvolver alguma coisa. Mas, foi só isso, no internship, três meses no Brasil. E qual que foi o seu plano pra migar pro Canadá? Então, esse processo, assim, é interessante porque, assim, foi importante, né? Como ele se desenrolou pra o que eu decidi fazer quando cheguei aqui. Então, basicamente, a gente tinha três planos, assim, né? Minha esposa tava tentando aplicar pra um mestrado, eu faria um college e a gente, ao mesmo tempo, tava aplicando pro Express Entry pra conseguir o PA. O PA acabou, vamos dizer assim, andando, porque, como nós dois eram médicos, minha esposa conseguiu uma nota muito boa de inglês, o CBL 9. Eu tinha o inglês, assim, ela era o aplicante principal e eu, no secundário, ela conseguiu 400 pontos, eu consegui 20 e, num chamado, eles chamaram a 413, o ponto de corte. E a gente acabou entrando e conseguindo o PA, ainda do Brasil. Então, quando a gente conseguiu o PA, aí eu mudei completamente o plano, porque a gente vinha com o PA e você começou a trabalhar. Então, eu decidi fazer um bootcamp. Aí eu fiz em Vancouver, a gente foi pra Vancouver primeiro, o Lighthouse Lab, um Web Development Bootcamp, e já emendei as... E nesse Bootcamp, você aprendeu o que lá? Eu aprendi o Web Development, HTML, CSS, JavaScript, Node, e alguns frameworks, React, e depois, Ruby on Rails. E mudar pra TI fazia parte desse seu plano? O que que te motivou a sair do Brasil e trocar a carreira? É, isso faz parte da decisão, assim. Eu nunca pensei, assim, ah, vamos morar fora do país. Isso nunca passou muito pela minha cabeça, mas quando eu comecei a viajar pra fora, ah, Estados Unidos, assim, Europa, você começa a comparar o Brasil com outros lugares, né? E você, certas coisas, é muito travado, burocrático no Brasil, você não tem acesso às coisas, né? E uma colega de trabalho da minha esposa acabou mudando pro Canadá, e a gente já começou a se interar no processo com ela, e decidimos fazer essa viagem exploratória, vimos os casos, assim, de pessoas que mudaram, e a gente falou, não, não pode tentar isso aí. Sim, você não sabe se vai dar certo, né? Você planeja, e a gente falou, mano, se não der certo, no mínimo, é um período de experiência. A gente pode viver dois, três anos lá, e teve a experiência de voltar fora, e volta e recomeça. Mas a gente aplicou, assim, seriamente, e conseguimos ir pra lá. Então, essa amiga já estava em Vancouver, e virou a nossa referência pra onde a gente foi fazer essa viagem exploratória e pra onde a gente decidiu mudar. Realmente, eu estava bem cru, eu não tinha noção um pouco, era só essas informações, site, alguma coisa do tipo, mas eu estava decidido em fazer a área e me dedicar, estudar e praticar e tudo mais. A área, o conhecimento que eu tinha acumulado em medicina pra esse começo não tinha nada, assim, aplicado. mas ele, assim, ele é útil pra outros aspectos, que eu acho que a gente pode colocar depois, porque o processo de aplicação pra uma vaga de trabalho aqui, ela é complexa, não é só uma questão do que você sabe, né, o que você, é o software skills, né, e ele me ajudou, e, assim, pra conseguir alguns empregos pela história de vida, vamos dizer assim, mas não pelo que eu tinha de conhecimento. Assim, no começo, né, agora, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é da área do setor de saúde, mental health, mas eu acabei migrando, eu tinha essa ideia de que meu background poderia me servir mais na frente, porque eu sabia que eu tinha muita coisa pra aprender ainda, muita coisa do zero, e eu sabia, eu foquei no básico, inicialmente, entendeu? Eu não dei um passo à frente e dizer, não, vou virar um, tipo, sei lá, um dar analista de mental health, assim, eu não pensei, assim, eu me via talvez na frente, mas não quis colocar isso como determinante e deixar que o caminho me levasse, dependendo das oportunidades, vamos colocar dessa forma. Porque você já estava no Brasil, você pensou em mudar de carreira, você começou a fazer alguns, fez um curso de tecnólogo no Brasil, mas a tua experiência realmente, assim, como você começou a direcionar, foi fazendo esse bootcamp aqui no Canadá, né? Depois desse período que você estava, você começou a fazer esse bootcamp, porque é um troço interessante, e eu acho que é muito legal que você está falando isso daqui, porque isso ainda nos deixa em oportunidade para falar no futuro sobre uma dificuldade que outras pessoas têm, que é a relação de sair da faculdade e conseguir um co-op. No teu caso, eu acho que ainda é bem mais específico, porque esses bootcamps geralmente são promovidos por empresas, e as empresas te passam esse currículo, eu não sei qual a dinâmica desse bootcamp específico que você fez, mas teve algum encaminhamento para você começar a entrar no mercado? Como foi essa tua questão de sair da parte teórica, de ter todo o embasamento e meter a cara para começar a entrar no mercado? Teve algum suporte? Como foi essa tua dinâmica? Então, esse é um aspecto interessante, e até assim, eu acho que é importante colocar para as pessoas assim, eu estou colocando, foi a minha experiência de vida, às vezes nem se aplica para todo mundo, e no momento atrás, eu não sei como seria o resultado de fazer um bootcamp agora, eu acho que o mercado está um pouco mais disputado em termos de nível de qualificação, mas o bootcamp, assim, eu cheguei em dezembro, comecei em janeiro o bootcamp, e assim, com inglês ainda, com dificuldade, mas na parte técnica, eu conseguia fluir bem, sentar e estudar, a gente tinha aula de nove da manhã, nove da noite, com aulas de manhã, e a gente desenvolvia projetos, a gente cumpria, certas tarefas, e a gente tinha vários professores, mentores à disposição que você solicitava quando você estava meio enganchado, tentando resolver alguma coisa, e isso foi o básico para, assim, eu ter talvez um contato com os stacks, né, mais usados pelo mercado aqui. A empresa, esse é um lado bom, ela tinha um setor de orientação de carreira, eu comecei a aprender como é que você faz um CV aqui, como é que você faz um cover letter, como é que você se coloca numa entrevista, projetos, né, que eu não tinha alguns que você acaba apresentando, que esses projetos de bootcamp pode ser até, não tem muito valor, porque todo mundo acaba fazendo uma coisa meio parecida, mas você tem um projeto para apresentar, você acaba desenvolvendo coisa. Só o bootcamp é muito pouco para conseguir vaga, mas o bootcamp, a empresa, ela tinha empresas que divulgavam vagas e eles acabam distribuindo essas vagas para a gente. Então, assim, isso foi interessante, eu acabei o bootcamp e comecei a aplicar, aplicava, ia muito cru para as entrevistas, nem sabendo, assim, responder todos os conteúdos, muito tímido, porque era tudo muito novo para mim, mas esse processo de fazer várias entrevistas e aí você vai se soltando, mas esse não foi um processo fácil. Eu passei oito meses até conseguir meu primeiro emprego. Quando você estava fazendo seu currículo, você se preocupava em colocar que você fez medicina no Brasil ou você omitia totalmente esse fato, com medo de não ser chamado? Ah, então, isso foi uma coisa que eu fiquei me perguntando, se ele teria um valor positivo ou negativo. Tentei colocar isso, mas eu vi, na verdade, que ele tinha um impacto negativo. Muitas pessoas ficam, não, mas você era médico lá, por que você não vai virar médico aqui? Isso aqui não é sério, você vai querer virar médico depois. E muitos deles não entendem a dificuldade que é o processo de revalidar para médico aqui. Eles acham, você pode virar médico aqui. Então, eu tive algumas entrevistas que o cara me considerou um bom candidato, mas chegou a comentar que achava que mais tarde ia decidir virar médico. Eu ia dizer, não, eu não vou, eu estou decidido. então ficou uma coisa que eu simplesmente dizia que eu tinha um background em saúde no Brasil. Só, era a única coisa. Se alguém perguntasse, eu aprofundaria. Mas isso dependia da empresa. Se era uma empresa de saúde, aí eu ressaltava isso como um background positivo. E a empresa que eu trabalho atualmente foi meio isso, assim, para eles se interessarem, por mim, como um candidato. as empresas provavelmente olhavam para o teu currículo e pensavam, opa, o que você fez nesses últimos 25 anos? É, porque é difícil você estar com certidade e aí você chega, vou fazer agora. Aí eu disse, o que você fez na sua vida toda? Mas eu botava só isso, a maioria deles não se interessavam em saber. E eu acho isso muito interessante na área de TI. Como a gente está falando de uma área, de uma mudança de carreira, TI é uma área ótima, que agrega todas as pessoas e precisa de todos os setores. A depender de onde você venha, você tem muito a agregar, a depender do seu background ou o que você consegue trazer de outros setores para TI. Você acha que a sua experiência como médico pode ter agregado na decisão das empresas em te darem uma oportunidade? Meu conhecimento médico, de medicina, não tinha muito, mas a minha vivência de lidar em equipes, em situações de estresse, de perseverança de toda uma carreira ou horas que você às vezes tem que se estender por uma cirurgia longa, eu tentava colocar esses fatores que é aqueles transferable skills. Eu tentava colocar dessa forma coisas que eu tinha pelo fato de ter tido aquela carreira lá e que eu me mostravava como uma possibilidade de profissional aqui. E como foi para você escolher uma área dentro de TI? Você tinha algo em mente quando você estava estudando no Bootcamp? Como que foi escolher ser full-stark developer? O mais difícil é assim, a área de TI é um mundo e quando você está estudando você não sabe exatamente o que você se dedica e toda hora você é meio bombardeado com novas coisas, novas features, novas sei lá o quê e você fica meio saltando de um galho para o outro e você nunca se aprofunda bem em alguma coisa determinada e você pode ficar meio perdido nesse processo, nesse meio e nunca chegar no patamar para pelo menos ser um júnior. meu primeiro emprego por exemplo eu consegui uma empresa mandou uma vaga para o Bootcamp e eles entraram em contato com outros ex-estudantes e eu fiz a entrevista e foi uma entrevista bem básica HTML, CSS, JavaScript e assim, eu me saí bem na parte da entrevista técnica técnica mas a minha chefe falou quando ela decidiu me contratar que a minha história de transição de uma carreira para outra e tudo o que eu tinha passado foi o que chamou a atenção dela para eu ser um bom candidato e aí quando você consegue esse primeiro emprego a coisa muda totalmente porque você continua um aprendiz só que você tem um emprego e você está todo dia mexendo e aprendendo sobre supervisão e a partir daí a coisa fluiu mudei para um segundo emprego depois vim para cá para a hora acabei estando nessa empresa que eu tenho completado há três anos olhando para trás hoje você acha que mudar de área de trabalho para trabalhar com TI é algo que funciona para todo mundo todo mundo consegue ir para TI ou tem que ter jeito para coisa a pessoa tem que ter um pouco de dom eu acho que não é para todos até aí é uma área vasta eu estou falando no sentido de develop aquele cara que tem que meter a mão no código e fazer ele funcionar assim você tem que ser um cara exceverante de ficar lidando com código com erro até você finalmente conseguir fazer a coisa funcionar e no começo isso é muito frequente até você dominar e ter mais conhecimento e prática de que a coisa se desenvolva mais fácil então você tem um período inicial e para ter muita paciência ou persistência de lidar com aqueles logs de erro o tempo todo não é um processo que é para todo mundo bacana a gente está meio que chegando se direcionando para o final do programa eu queria eu queria ouvir de ti qual o teu balanço se tu pudesse fazer um balanço hoje dessa decisão o que tu consideras o que tu consideras de hoje levando em consideração tudo saindo do Brasil mudado de carreira e começar a trabalhar com tecnologia se tu fosse fazer um balanço hoje dessa decisão olhando para trás e dizendo assim bom e daí o que tu diria eu gosto muito do que eu faço hoje em dia eu até brinco com um colega que eu acho que eles pagam para a gente resolver quebra-cabeça eu gosto de ficar lá eu tenho que ficar me policiando para eu sair do trabalho na hora porque às vezes você está tentando resolver aquele negócio e você fica eu fico pensando depois do trabalho ou as soluções aparecem quando você está tomando banho aquela coisa de estar o momento todo pensando e eu gosto bastante no sentido de família minha esposa hoje é médica que minhas filhas tem duas línguas três línguas se a gente considerar o francês a segurança um certo de mudança de vida que é muito prazeroso e para mim a rotina de trabalho eu acho também muito melhor porque eu trabalho de cinco às nove estou de nove às cinco contrário não tem final de semana só se você tiver alguma coisa ou outra que normalmente as coisas são bem estáveis hoje com serviço de cloud e tal normalmente não tem muitos problemas que você tem que lidar fora de hora então é uma vida bem tranquila e eu acho bem legal bem estimulante que é aquele ponto lá que eu estava meio insatisfeito com a carreira no passado você está todo dia aprendendo lidando com um desafio novo e tentando resolver pelo menos o que você faz hoje não tira a vida de ninguém não corre risco nenhum de morte de alguém em alguns casos claro é o que eu faço agora dificilmente alguém morreria com um erro né medicina isso pode acontecer sim se você estiver lidando com o sistema financeiro e você foi o cara responsável pela transação eu tenho certeza que alguém do outro lado vai ter uma tacadinha e você recomendaria todo esse seu percurso toda essa sua jornada para outras pessoas que estão pretendendo sair do Brasil e tentar uma carreira porque pelo que a gente percebeu é tão difícil quanto você exercer a sua profissão aqui no seu caso de médico é tão difícil quanto você entrar numa nova carreira você recomenda isso para outras pessoas? cada pessoa precisa estudar muito bem o seu caso assim eu como tinha o P.A. eu achei que esse caminho foi bem propício se eu tivesse que estudar talvez eu provavelmente talvez estudasse uma coisa muito parecida mas tem casos e casos é praticamente um recomeço então você pode pensar em tentar ir para aquilo que realmente você sente que é uma coisa que você gostaria de fazer né se você acha que tem a tendência de lidar eu acho que é uma área muito aberta para todos os setores agora não é não é um processo de emprego fácil você precisa se dedicar muito programando praticando porque não é só uma coisa de conhecimento você é tipo uma marcenaria você precisa fazer muito para ficar bom eu não estou eu não estou dizendo que as pessoas não busquem isso mas assim eu tive uma carreira toda acadêmica assim e hoje eu eu só estudo eu praticamente leio o que está aberto ou em prática no trabalho e para mim isso não está sendo suficiente né mas eu acho que a pessoa tem que avaliar bem isso mas se você pudesse encontrar com o decílio de anos atrás o que você falaria para ele fazer diferente ou você acha que a decisão em tudo que você fez valeu a pena e você faria tudo de novo não eu faria a mesma coisa eu talvez melhoraria a minha exposição a uma experiência prática como eu não tinha muita noção eu fiquei com um estudo um pouco teórico por um tempo o aprendizado está mesmo em fazer você tem que se expor muito a praticar desenvolver um site a tentar se envolver em ter projeto coisas que você se envolva e botar a mão na massa eu acho que eu demorei um pouco a fazer isso eu poderia ter começado isso um pouco antes analisando retrospectivamente mas eu continuaria fazendo a mesma coisa é isso eu coloco isso como um alerta porque se alguém for lá dar um google para curso e tal o pessoal oferece muita coisa como se fosse muito fácil você tem que ter um certo nível para conseguir ser chamado e conseguir o primeiro emprego você tem muitos candidatos a oferta é grande você tem muitas vagas mas você tem muitos candidatos e normalmente quem tem um currículo melhor vai ser ter uma certa prioridade então se você vem de outra área só com experiência prática e principalmente tentando conseguir essa primeira experiência no Canadá é um processo difícil você tem que saber todo esse detalhe como se você você se coloca e se prepara legal foi uma versão eu achei que foi um final bem positivo você não pintou nada de cor de rosa você mostrou que a realidade é plausível acho que foi um bom balanço muito obrigado por compartilhar essa tua experiência de passar essa vivência para as pessoas que estão ouvindo a gente e se vocês estão ouvindo o programa tiverem também outras histórias vocês pensam compartilhar não deixem de entrar em contato com a gente participem também vocês podem entrar em contato com a gente no final do programa a gente sempre dá as formas de conversar com a gente mas é bom também saber o feedback de vocês senhores direção ao final do programa temos comentários assim como eu pedi para as pessoas falarem com a gente temos comentários aqui Roger eu vou sentir falta da sua voz vou deixar você ler o primeiro comentário essa voz aveludada inclusive uma sugestão para a gente criar um quadro chamado Roger Responde vamos pensar no caso talvez isso aconteça obrigado obrigado bom vamos lá então a gente teve um comentário aqui do Rafael e ele disse acabei de ouvir o último episódio do podcast muito bom poder ouvir quatro relatos isso é com relação ao episódio passado que foi sobre a importância do idioma então vamos lá acabei de ouvir o último episódio do podcast muito bom poder ouvir quatro relatos com perspectivas bem diferentes entre ele ficou muito bom parabéns Diego Roger Massaro e os demais envolvidos eu não conheço a convidada mas me senti quase que em família com o sotaque pararaense provavelmente ele deve ser de Curitiba mais um curitibano aí provavelmente temos um outro comentário também da Maraísa nós também assistimos ontem olha muito bem e o Drauzio legal grande comentário Drauzio aquele abraço continue ouvindo sempre então faz como o Rafael com a Maraísa e com o Drauzio escreva participe também lembrando que você pode você pode escutar o nosso nosso programa pelos principais agregadores de podcast estamos no no Apple Podcast estamos no Spotify no Google Podcast e também pelo YouTube então se você procurar pelo Brito no Meio no YouTube você também pode escutar os programas que são publicados junto com a publicação no podcast além disso você pode nos encontrar nas redes sociais está no Instagram está no LinkedIn e também você pode entrar em contato com a gente no bom e velho e-mail de contato Diego qual é o e-mail de contato? você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail rai arroba brito ponto it rai h i arroba brito ponto it vocês também podem visitar o nosso site que é o brito ponto it e ali você também vai encontrar links para o podcast para o canal no YouTube para as redes sociais e para o e-mail que a gente falou por aqui nunca se esquecendo gente venham pelas oportunidades e fiquem pelas amizades deu senhores perfeito muito obrigado muito obrigado de novo obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com vocês e participar do Brito é um grande trabalho de vocês para entregar integrar e fazer network que é um outro aspecto bem importante para você conseguir emprego assim eu tinha ouvido isso como estatística quando eu estava nesse processo 75% das vagas são divulgadas internamente só 25% vão para esses sites de aplicação então o network é extremamente importante para você ser lembrado e convidado para uma vaga se você tiver a experiência para a vaga e conta muito vocês têm esse papel orientando nessa processo de revisar currículos e coveler e preparação para a entrevista vocês estão de parabéns excelente obrigado muito obrigado pessoas muito obrigado novamente pela audiência e fiquem ligados que em qualquer momento a gente volta com mais um Brito no Meio um grande abraço e um abração esse podcast foi produzido por Canadá agora no Canadá como você quer ouvir um alcance para a vaga se inscrever . Obrigado.